Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos ao mesmo episódio de TopCraft. Nossa linda amada a série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, vai rolar um bagulho muito top no TopCraft porque hoje é o grande dia das eleições. Hoje vai rolar então a votação para saber quem vai ser deputado e quem vai ser prefeito da cidade. Vale lembrar que eu estou concorrendo para deputado porque se eu ganhar esse negócio, eu vou poder criar qualquer lei. E se eu quiser falar que todo mundo tem que sair com essa cabeça de urso pular aqui, eles vão ter que sair porque é uma lei. Então se eles não fizer, eles vão ser presos. Porém, eu também posso fazer leis boas, como não pode ter briga na cidade, mas... Enfim, se eu ganhar, vai ser muito bom, vai fazer de tudo para isso hoje. Então, antes de qualquer coisa, deixa o gostei, se inscreve no canal, que é muito importante porque TopCraft já está perto do episódio número 100 e ainda tem pessoa que não é inscrita. Eu juro para vocês que se o vídeo pega 100 mil views, no mínimo, 50 mil pessoas não são inscritas. E não é nem brincadeira, está marcado no próprio YouTube isso. Então, por favor, vamos mudar esse número, se inscreve aí. Nós estamos quase chegando a 750 mil inscritos, estamos pertinho de chegar perto dos 800 mil. Então, faz a boy para uma Lajota e deixa o gostei. Vamos tentar deixar 30 mil gostei nesse vídeo. Será que dá? Não sei, mas vamos lá. Agora, vamos voltar para a RP que o Lajota vai estar meio ser de boy, vocês vão ver. Ai, ai. A lua é tão bela. Logo, logo, ela vai renascer. Vai virar uma lua nova. E ela vai se purificar novamente. Assim, podendo crescer, poder decidir novamente se ela vai ser boa ou não. E mesmo que dê tudo errado para ela, ela vai renascer de novo outra hora. Tomara que chegue logo ao invés de TopCity renascer. O problema é... Eu ando treinando muito. Muito mesmo. A ponto de agora eu praticamente controlar o Likin. Eu já consigo ativar e desativar ele quando eu quero. Porém, ontem, dentro da dimensão do Arden, eu acabei gastando muita força. Eu estava muito fraco. Eu estava muito sem controle de mim mesmo. Na hora que eu consegui pegar essa espada aqui, eu já literalmente não sentia mais nada. Eu já tinha perdido o controle de mim. Infelizmente, naquele momento frágil, a Nogal veio aqui. E quando ela veio aqui, ela contou notícias ruins para mim. E uma notícia que eu já não ia reagir bem. E naquela forma, eu não tive controle. Eu não sei o que aconteceu. A gente acabou brigando. Eu estou preocupado com ela. Vou ver se consigo conversar com ela depois. Porém, agora não vai dar, porque hoje é o dia das eleições. É um dia muito importante. Bom, vamos dormir e vamos ver como que vai ser. Bom, é como eu sempre falo. A lua renasce toda noite. E é por isso que o sol nasce de novo. Para a gente tentar ter mais uma chance de ter um dia bom. Não sei se esse vai ser ou não, mas... Estou esperançoso. Enfim, vamos descer lá que hoje vai ser um dia longo. Enfim, bora descer lá, galera. Oi, tudo bom? Tudo mesmo que eu estava procurando, homem. Estou bem, você? Estou a minha nova aliada. Estou bem, estou bem. Mais ou menos. Foi meio estranho ontem, mas... Estou bem, qual é a boa? Uai, meio estranho por causa de quê? O que aconteceu? Ontem foi um dia conturbado, eu diria. Meio que aconteceu algumas coisas e... Não foi um dia muito incrível, mas falei, falei. Estou preocupada. Eu vim aqui te perguntar se você viu a Nogal. Porque ontem ela veio falar umas coisas comigo e com a Sam. Saiu toda de norteada. E a gente não sabe onde ela está. Ela apareceu por aí. Bom, ontem aconteceu o seguinte. Ela veio em casa falando que fez alguma coisa com vocês. Não parecia ser coisa boa, não gostei. Digamos que eu estava passando por uns problemas na hora. Estava muito estressada. Eu fui até um pouco grosso com ela. Porém, ficou por isso. Tipo, acho que... Não sei. Tá, mas você viu ela então, né? Eu vi ela ontem. Ela estava contigo. Tá, então tá bom. Então, beleza. Ela estava tipo à noite. Estava chovendo na hora. Depois eu fui dormir, então não sei. Ela estava lá quando eu fui dormir. Ah, não. Beleza. Então, se você viu ela, então tá tudo certo. Era só isso mesmo, homem. Qualquer coisa você me avisa, hein? Peraí, ela tá bem? Ela tá sumida? Eu não entendi isso. Não, é que eu e a Sam conversamos com ela ontem. Ela saiu desnorteada falando que ia vir pra cidade ou algo assim. A gente entendeu que ela vinha falar contigo. Então, ela veio mesmo, né? É. Então, tá tudo certo, mano. História estranha. Tá, depois me conta se tiver novidade. Enfim, vamos lá pra praça que agora vai rolar as eleições. Eu acho... Aparentemente é assim, né? Tem esses quartais aqui, ó. Pedrux Prefeito. Vote no dan-dan-dan-dan-dan-dan. Bolsa, foguete, automização, serviço grátis, ordem. Me parece mentira. Ele cobra pra tudo, mas tá, ó pessoal ali. Vamos ver. Bom dia, gente. Como vocês estão? Bom dia, bom dia. Bom, estamos todo mundo reunido aqui, porque hoje é dia de ela e estão. Vai ser hoje? É hoje? Hoje, hoje. Sim, vamos lá pro congresso. Bora. Vamos lá, bora, bora. Eu achei que ia ficar uns três, quatro dias aí. Pessoal cidadã que paga meus impostos são cidadão nessa, então vou votar, né, gente? Claro, claro. Já tava na hora, olha o caos que tá na cidade aqui, tá tudo estragado, já tava na hora. O voto é secreto ou eu posso falar em quem eu vou votar? É secreto, Dilek. Pode ir votar em mim, tá? Não, eu vou manter o sigilo, vou manter o sigilo. Vindo voto, vindo voto, vindo voto, vindo voto, vindo voto. Pode passar, pode passar. Vindo voto aqui. Depois você reclamando, depois você reclamando, depois você reclamando, você fazendo a mesma coisa, né? Que coisa incrível. Vai votar em quem eu, Alixem? Mal sabem eles que eu tô aqui só pelo caos. Bom, estamos todos reunidos aqui. Hoje vai ter votação tanto de deputados quanto dos prefeitos. Mas primeiro a gente vai começar com os deputados. Todo mundo tá concorrendo e vocês podem votar em quem vocês quiserem. E, todo mundo? Tá bom? Tá bom? E quais são as categorias de deputados? Votem em mim, votem em mim, senão vai apanhar. Que isso, Alixem? Que isso, Alixem? Não de mim, né? Vai apanhar dos bandidos, vou trazer o bem pra vocês. Votem em mim, porque eu tô querendo controlar a situação ainda dos animais que estão sumindo da cidade, tá? Que sumiu as vagas que eram daqui pra mim. O Delati tá aqui, o Delati tá aqui! Ele vai trazer o foco de volta, votem em mim. Agora todo mundo pode me seguir, vamos todo mundo passar de espera. Bom, a primeira pessoa pode entrar, pega o papelzinho, renomeia e coloca ali depois. Isso aqui é pro deputado, não é pro prefeito não, né? Só pra concorrer. É, deputado. Vamos trocar voto, vamos trocar voto. Vamos, vai, você vota em mim, eu também voto em mim. Pô, mano, eu tô... Ah, eu voto em você? Quando sair, tá, gente? Todo mundo tá vendo aí que todo mundo tem um pouco de corrupção dentro de coisa feia, viu? Prometo, prometo. Ó, gente, vota em mim, eu quero descobrir o culpado. Tá bom. Tá, o Judi, tô com o meu voto aqui, onde é que eu coloco ele? Tô com o meu voto por dois rimas, hein? Mas, ó, no lugarzinho. Aqui? Dentro desse bolo? Aham, sim, sim, dentro desse bolo. Coloquei aí, ó, já foi lá. Votem com sabedoria. Próxima pessoa, pode vir. Eu não sei em quem votar não, quem é que tá concorrendo aí, gente? Eu, 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 eu... Eu te ensinei bvp, eu te ensinei bvp, eu te ensinei bvp. Eu não vou concorrer não, porque... Ah, ok, ok. Senão eu não vou conseguir dar conta de jornal de cidade. Tem aquele bagulho lá, você tá ligado, né? Ah, tô ligado, tô ligado, ah, é verdade. Judi, já sei em quem voltar, cadê, onde é que é? Tá, olha aqui seu papelzinho. Ok. E coloca ali atrás. Eu sei que o House tá muito querendo o Pedrux, então eu tenho um plano pra ganhar mais um voto. Fiquem vendo. O Carlos vai vencer. Coloco aqui agora, é isso? Aham. Ih, ah, sumiu. O negócio aqui é secreto mesmo, hein. Gostei, gostei. Péssima pessoa. Ô, House, ô, House, ô, House. Eu? Eu posso votar no Pedrux. Tá bom. Se você votar em mim. Ah, com a LG é só fazer campanha, hein, rapaz. Morin tá até triste. Morin, se os animais votassem, você ia ganhar com certeza, cara. Eu sei, eu já sei os culpados, eu vou investigar direitinho. Próximo, para dar ser humano. Ele tá concorrendo mesmo? Tá votado, tá votado, amigo. Ah, tá. Eu, 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 voto em mim. Eu esqueci o nome do candidato, véi. É, óleo. Eu coloco aqui? Foi. Obrigado, obrigado. Tá, primeiramente é pra votar no deputado, né? Aham, deputado. Ai, tô nervoso. Calma. Tô vendo aqui, hein, Delightinho, tô vendo, hein. Ah, cadê aquela cartulina pra tampar os votos aqui? Só tá vendo que eu tô votando. Olha a lixinha ali, meu Deus. Tô vendo tudo. Que isso, Delight, que isso? Eu trabalho na segurança, Tony. Aonde que eu boto? O povo não é bobo. Abaixa o piso do mundo atrás. Tá, tá votado, hein? Tá votado. Bom, pelo que dá a entender, eu já consegui pelo menos três votos. Eu falei pro Jess, eu falei que eu tinha um plano pra conseguir conquistar o caos na cidade cada vez mais. Caos vai dominar tudo. Caos vai reinar em breve. Pronto, gente, votado. Boto secreto aqui. Agora é eu, agora é eu. Ah, outro brother, outro brother votando os brothers. Ah, claro. Será que quando ele escreve, cair umas pepitas de ouro? É, ele escreve com a caneta de ouro dele. É, rapaz. É papel importado. Tadinho. Ó, é verdade que você usa uma roupa e depois, em vez de lavar, você joga fora e compra uma lava? É. Caramba. Caraca. Órion, mexendo seu amigo ali, ó, recicla as coisas. Lava a roupa. Não, mas não vai fora, vai pro pessoal que não tem. Ah, você dá roupa suja pras pessoas que não tem, então. Ele compra tudo lá. Lava lavadinha, que isso? Tem mais alguém? House. O Pedro já votou? Já, já. Então eu vou votar, que eu não votei ainda. Uh, o Judy vai votar. Vota em mim. Quem será que ela vai votar? Judy, não vota em mim, Judy. Eu vi. Quem que ela votou, Nath? Eu vi, eu vi. Tá escrito no papel, eu acho que começa com L. Eu só vi a letra L. Deixa eu ver aqui de novo. Eita. Lanrique. Oh, meu Deus. Layu. Layu. Ela tá votando, gente. É a última cidadã de Top City votando. Não acredito que a gente tá tendo eleição. Olha, a gente já evoluiu, hein? A gente vai dar assunto de goiaba no provedor, hein? Você viu? Vai lá no... No mandado do Foca não tinha essa aqui, não, velho. E agora? Como é que faz a contagem? Bom, agora vou apurar os votos. Nós temos quatro votos pra LG. Boa, sensei. Boa. Um voto pro Veno Extreme. Boa, boa. Boa, boa. Mais um voto pro LG. Yo. Boa. Outro voto pro LG. Yo. Oh, meu Deus. Três votos pro Orion. Aí, Orion. Aê, ó, ó. Aê. Um voto pro Forever Player. Aê, 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 aê. E um voto pra Tóquio. Que? Eita. Então… Ela votou nela, mesma. Nós temos o LG e o Orion. Aê, aê. Aê, 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 aê! Aê! Aê, aê. Aê, aê! Uh, Vivo Klaus, Top City! Que meninas! Que meninas, veninas, veninas! Aê, os vencedores, votem no Pedro. Aê, os veninas, veninas, veninas. Ouvi, vocês vão falar alguma coisa, deixa eu falar alguma coisa. Onde é que é o discurso? Onde é que é o discurso? Com a mãe, é um segundo. Povo de Top City! e quem não foi do Top City também. Eu, como deputado, vou fazer leis interessantes. Falou tudo! Uhul! Vai lá, óleo, vai lá, óleo. Vai, vai. Beleza. Fala o que você vai fazer aí. Seguinte, primeiro passo pra mudança aqui na cidade. Eu percebi que teve algumas explosões, isso aí também não concordo. Acho que a gente precisaria rever aí e dar um jeito de reconstruir a cidade que a gente tinha, né? Isso aí, primeiramente, isso aqui era uma terra rara aqui no nosso mundo, uma terra de vacas, cogumelos que também sumiram e eu sei onde estão as últimas. E aí, o primeiro passo é colocar algumas aqui e reproduzir elas também na cidade, né? Seria bem legal. É isso aí. Mas nada de proteger as foca, hein? É, então. É verdade, as foca realmente aí tem um problema. Foca não, foca não. Muito bom. Bom, agora a gente já vai começar a votação para os prefeitos. De candidato nós temos o Danrique e o Pedro Pox. Pode vir aqui, Danrique. Vamos ver o que o Danrique vai fazer. Povo de Top City, eu, como líder dos Brothers, tenho indicado o caminho para a Top City seguir e o antigo prefeito seguiu e por isso a Top City está um pouco mais organizada agora. É só olhar o lado da brotheragem pra vocês verem que tá tudo certinho, tudo bonitinho e que o modelo da brotheragem foi usado no resto da cidade. A brotheragem já apontava o caminho pra Top City e agora está na hora de um brother assumir para continuar guiando Top City para a sua glória. Obrigado, obrigado. Uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta. Senhor Danrico, notei ultimamente que você realmente gosta muito de negócios e cobrar por tudo. Quando você for prefeito, você vai cobrar pra respirar? Não. Quem é que falou isso? É, foi conversado. Vai cobrar pra respirar? Se for, eu não vou votar não, hein? Tem uma pergunta aqui também. Na sua cartilha tá dizendo que você vai fazer serviços grátis e sabemos que isso é uma promessa vazia porque nada é grátis vindo de você. Ah, essa é a minha fortuna que você usou pra esquentar a sua comida da cupcakearia é de graça, ué. Que isso? Jogou na cara. Jogou na cara. Jogou na cara, nossa. As bigornas que usam também, é de graça. Eu não cobro. Verdade, a galera entra lá no Shopping Pousa com bigorna. A galera entra no Shopping Pousa. Faz alguma pergunta. Vai ter redstone de graça? Redstone? Não, a gente vai automatizar a cidade. Esse é o caminho. Foguete de graça? Ó, o foguete, aqui ó, quem não viu, ó, vai ter bolsa-foguete também. Foguete, ó. É quantos foguetes? Um foguete só? Quantos foguetes? Não, ok, isso é uma bolsa-foguete. O que que cabe na bolsa? Aí a gente tem que ver. É uma bolsa só? O que que é uma bolsa? É melhor do que a bolsa pancada que o Foca tava distribuindo. É, exatamente. É o Machucker, então? Se é o Machucker é bom, né, pessoal? Vai ser o Machucker, então? Ah, eu gostei. Então, o Machucker, então, o Avocadal, buuuu. Tá bom, então. Mais alguma pergunta, não? Me empresta a gente, né? Eu quero escutar o que que o Pedrux vai fazer pela cidade. Não, mas quero escutar. Vai lá, Iouto Pedrux. E agora, Pedrux, pode vir. Ioutube, Ioutube, Ioutube. Povo de Top City. Nosso prefeito! Deixa ele falar, gente. Quero escutar aqui. Desculpa, desculpa. Todos nós estamos cansados de promessas vazias, certo? Já foram várias pessoas que já tentaram fazer alguma coisa pela cidade. Muitas delas conseguiram fazer algo de bom. Mas a maioria delas sempre com promessas vazias. Tentando se passar por algo. Eu tô vindo aqui nesse discurso com minha roupa de cientista. A mesma roupa que eu cuido de todos vocês no hospital. Pra demonstrar o meu trabalho. Não pra demonstrar que eu sou uma pessoa bonita, que merece ser votada. Eu tô mostrando pra vocês que de todo dia que eu fico vestido com essa roupa. Eu vou trabalhar tanto pela saúde. Tanto pela educação das nossas... A gente não tem criança, né? Enfim, toda a educação de todos os cidadãos de Top City. E também de toda a infraestrutura que esses governos deixaram a gente muito, muito desestruturados. Então, eu peço pelo voto de vocês. E vamos fazer juntos uma Top City melhor. Sem promessas rasas. Todos juntos trabalhando para que a gente consiga um governo perfeito. Ué, o perfeito! Ué, o perfeito! Quero falar aqui que o Danrique estragou a minha cara e ele foi que salvou a minha cara. Bem lembrado. Ele me curou de uma louca do surro que eu levei. Ele é muito milagroso, o Pedrux, prefeito. Bem lembrado, bem lembrado. Ele gosta de roxo, eu gosto de roxo. Todos podem voltar aqui pra sala de espera. E lá vamos nós. Vamos lá de novo. E lá vamos para a próxima votação. Tá bom, tá bom. Eu posso ir a primeira de novo? Vamos lá, vamos lá. Pode ser. Não, olha aí, aquele negócio lá tá... Aham, tá tudo certo. Isso aí, essa opção aí que eu tô vendo. É secreto? Próximo, próximo pode ir, o próximo pode ir. Um dia você vai entender. Não vou falar em quem eu vou votar, Pedrux. Tá bom. Comprar com esse burburinho aí, gente. Voto secreto. Posso votar duas vezes? Não. Hum, hum. Faz senso. Próximo. Ela quer roubar meu voto ali, ó. Quer roubar meu... Ih, ela tá votando por mim. Ah, tá, tá, tá. Ô, Deus do papel, eu posso votar de novo. Ah, não. Aí, ó, tá feita, hein, tá feita, hein. Botei aqui, deixa eu, ó, meu candidato. Tem que botar aqui no baúzinho, né? Aham, aham. Peguem papel já. Ah, pegou ela aqui. Eu fui eleito prefeito, vai ter o funk do House tocando em parácia pública. Muito bom, próximo. Votado. Brigadinho, brigadinho. Votado, pessoal. Democracia linda. É isso aí. Hora da democracia, hein. Empatou, hein. Tá nas suas mãos. Tá nas suas mãos, Cass. Como tu sabe que empatou? Redstone, redstone, hein. Redstone. Todo mundo votou? Tá tudo certo? Todo mundo votou. Todo mundo votou. Vai ter que tirar um x1 lá no... Então vamos lá. Bora, bora tirar o x1, hein. Tô treinado. Bom, povo de Top City. Já tem os votos aqui. Vamos lá. Um voto para YouTube Pedrux. Fui eu, fui eu que votei. Dois votos para Pedrux. Um voto para Danhan. Aê. Um voto para Danrique. Aê. Um voto para Danrique. Opa, tô ganhando. Outro voto para Danrique. Opa. Um voto para o Pedrux. 4x3. É, moleque, eu tô com medo. Outro voto para o Pedrux. 4x4. Outro voto para o Pedrux. Ah, não. Já passou a frente. Passou. Eita. Um voto para o Pedrux. Ixi, balou. E por último, um voto para YouTube Pedrux. É. Uuuuh. É agora que o caos vai reinar. Depois eu falo mais, calma aí. Para todas as pessoas aqui de Top City, muito obrigado pela confiança de vocês. Assim que eu sair daqui, eu já vou começar a fazer algumas mudanças pela cidade. E eu aguardo vocês na posse, que eu tenho um evento muito especial para mostrar para todos vocês. Vamos trabalhar por Top City melhor. Aê, que dia incrível. Na real, eu acho que esse momento é tão bom, tão próximo do fim da lua, a cidade cada vez mais próxima do renascimento, que vale a pena até testar o meu novo controle de líquen. Calma aí. Calma aí. Agora eu já consigo liberar ele quando eu quiser. E é o seguinte. Hoje é um dia incrível. Eu ganhei a eleição. Basicamente, o deputado, ele é capaz por fazer qualquer lei da cidade. Então, se eu quiser falar que a cidade toda não pode mais construir, falar, andar, ou o que eu quiser, eles vão ser obrigados a fazer. Porque é uma lei. E se não fizerem, eles vão presos. Porém, eu não preciso aplicar alguma lei agora. Eu não preciso espalhar o caos através da lei. Manos, vocês sabem do que eu estou falando. Tem um laboratório do Pedrux, que tem o Dark Leaking embaixo do hospital dele. E ele foi eleito prefeito. Ele é tão louco quanto. Ninguém sabe o que ele vai fazer. E, bom, como eu estou em processo de criação do meu grande plano, e vai rolar essa semana, por que não deixar pra ver o que vai acontecer? Vamos deixar o caos rolar. Se ele começar a ser bonzinho, a gente faz alguma coisa. Mas se não, a gente deixa rolar. Então, por agora, nós estamos um passo mais próximos de, finalmente, acabar com essa lua minguante e chegar à lua nova de Top City. A sua nova fase. O seu renascimento. A sua purificação. E só nessa hora, o povo de Top City, eu e todos, vamos ser livres de verdade. Por aí, isso vai ficar por um outro episódio, porque o vídeo de hoje já acabou. Então, é você, maninho neno. Se você gostou, deixa eu gostei pra mandar uma jota. E é isso. É nóis, falou. E essa skin é muito fofa. Olá!